Oi! Outra atividade muito legal para o seu pallet é de servir como apoio para o colchão, se transformando numa cama muito confortável. Veja só! Se adaptando a todos os estilos e necessidades, o rústico pallet também pode estar presente num quarto mais romântico ou clássico. E também em quartos mais contemporâneos e estilosos. Basta integrá-lo à decoração. Ele é tão versátil que não serve só como a base da cama. Ele pode ser a cabeceira da cama, embaixo da cama. Das duas formas, você também vai ganhar nichos onde você pode guardar as coisas. Você pode usar os pallets um em cima do outro, mas para isso você precisa de uma boa fixação com pré-guas mesmo. Mas lembrando que como aquilo vai ser uma cama, os pregos devem estar para dentro e não expostos. Modelos diferentes, cores diferentes, esses pallets fazem com que você economize e tenha uma decoração muito boa. Sua versatilidade é tão grande que no quarto ele também serve para guardar os seus sapatos, caixas, o que precisar. Basta criatividade e vontade de pôr a mão na massa e mexer na decoração. Curte a nossa página, deixa seu comentário e se inscreva para receber as nossas dicas de decoração. Tchau!